Olá, pessoal. Eu sou o professor Bruno Zampier, coordenador do Supremo Concurso. Desde 2009, quando o Supremo foi inaugurado, nós preparamos regularmente candidatos para o concurso de delegado de Polícia Federal. Resultado, no último concurso ocorrido agora em 2013, mais de 50% dos aprovados foram alunos do Supremo. Seis entre os dez primeiros classificados estudaram aqui com a gente. E a pergunta que todo dia agora eu tenho que responder é, professor Bruno, quando nós teremos um novo concurso? Para aqueles que não sabem, o Departamento de Polícia Federal já solicitou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorização para a realização de um novo concurso para delegado. Além disso, eram 150 vagas ofertadas nesse último concurso e nem todas elas foram preenchidas. Qual é a nossa conclusão? Em breve nós teremos um novo edital para a carreira de DPF. Por isso, nós aqui do Supremo resolvemos que a partir do dia 27 de janeiro de 2014, nós iremos iniciar uma nova turma específica para delegado federal, com todas as matérias constantes do último edital. E nós vamos preparar você para as provas objetiva, para a prova discursiva, para a prova de peças práticas de polícia judiciária e para o teste físico e prova oral. O Supremo é o único curso do Brasil que irá preparar você desde já para todas as fases do próximo concurso de delegado. Marque essa data, 27 de janeiro de 2014, presencial em Belo Horizonte, online para todo o Brasil, através do supremotv.com.br. Eu espero você para que você possa realizar esse sonho em ser um delegado de Polícia Federal. Aquele abraço!